Yo, zaunitas! Hoje eu tava passeando pelo Reddit e eu vi que a postagem que está em alta no Reddit no momento é uma postagem falando sobre Graves Antigo, olha só que coisa, né? Você que me conhece bem sabe que eu sou partidário do Graves Antigo, porque por mim a Reddit traria ele de volta pro League of Legends, porque eu acho que foi uma grande perca eles terem tirado esse campeão. O Graves Antigo era um ADC, fácil de jogar, simples de entender e principalmente forte pra caramba. Então era um campeão que você podia jogar com ele no Loelo ou no Raelo e você poderia ter resultados parecidos, era um campeão que era bem relevante pro jogo e a Riot tinha dificuldade pra balancear ele. Nessas dificuldades de balancear ele, eles resolveram realmente arrancar ele do jogo. Eles não mudaram tanto assim o campeão, se você for analisar o kit antigo dele com o kit que ele tem hoje. O que eles mudaram mais foi fazer com que o personagem fosse jogado na selva e não fosse atirador, o que na minha opinião ferrou bastante o gameplay do personagem, porque você poderia jogar com o Graves ADC tranquilamente, mas a Riot começou a balancear ele pra ser jogado na selva, então ele acabou perdendo muito em comparação aos novos atiradores, ele ficou muito pra trás. Antigamente a rota inferior era feita de Cork e Graves, esses dois campeões foram banidos da rota inferior porque eles dominavam muito o metagame, dominavam muito o jogo, né? E no final das contas a gente pode até argumentar que esse rework foi um fracasso, porque a Riot teve que nerfar ele várias vezes. Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui não é mais um vídeo falando sobre como o Graves Antigo era bom pra caramba, mas tem uma discussão pra vocês de como a Riot pega e faz muitas atualizações do League of Legends e acaba abandonando experiências do jogo que muitos jogadores eles perdem a oportunidade de ver. Porque, vamos lá, League of Legends já tem 13 anos, League of Legends tá caminhando pra ter 14 anos. E cara, é muito tempo de vida que esse jogo tem. E nesse meio tempo de vida que o League of Legends teve, ele passou por diversas fases, diversas metas, diversas mecânicas que foram adicionadas e depois removidas do jogo, como é o caso de muitas atualizações que aconteceram na selva, como eram os smites coloridos, né? Muitos jogadores antigos do League of Legends jogaram na época que o golpear ele tinha cores diferentes e tinha um golpear roxo que era maravilhoso. Nossa, que saudades do golpear roxo. Porque ele te dava cura e atordoava os monstros da selva. Então facilitava muito a selva pra quem não sabe jogar. E além disso, né, era muito bom pra você pegar e jogar e gankar e ficar passeando pelo jogo. Um gameplay que muita gente gosta de ter. E a Riot removeu isso do jogo completamente, mas é uma mecânica que a galera sente falta. Ou as runas antigas que você podia fazer várias misturas ali, descobrir coisas diferentes e assim por diante. Então, mecânicas do League of Legends, elas costumam desaparecer. E jogadores novos costumam não ter o contato com elas. E aí acontece de jogadores estarem perdendo a experiência que forma que é o todo do League of Legends. Entende onde eu quero chegar? Por exemplo, pensa só. Nos últimos 3 anos, a Riot fez poucas mudanças no League of Legends. O League of Legends se manteve o mesmo do League of Legends de 2019 até 2023. Tudo bem que teve mudança dos itens, teve mudança aqui, mudança ali. Mas quando você pega o grosso do League of Legends, ele continua tendo o mesmo metagame, o mesmo estilo de balanceamento, as mesmas coisas de sempre. Então, League of Legends de 2019 pra trás sofria mudanças drásticas. Que fazia com que fosse uma continuação, sabe? Saiu League of Legends 1, aí depois League of Legends 2, aí League of Legends 3. Aí quando chegou no League of Legends 9, aí eles pararam de atualizar o League of Legends e a gente tá tendo atualizações subsequentes que trazem coisas novas, mas nem sempre mudam tanto. Então, você que é jogador mais recente, que começou talvez em 2020 ou no final de 2019, não pegou essas épocas onde a Riot realmente trazia mecânicas diferentes pra dentro do LoL ou grandes eventos diferentes pra dentro do League of Legends. E isso eu acho que é uma grande perca pra você que é jogador recente. Porque você perdeu as experiências de PvE do League of Legends, que aconteciam de dois em dois anos, tinha uma experiência de PvE. Tinha o modo Odisseia, tinha o modo Star Guardian, tinha o modo do Doom Bot. Então, teve várias experiências de PvE do League of Legends que, segundo a Riot, não hyparam tanto a comunidade, porque a comunidade jogava um pouco e parava. Mas que marcaram a comunidade profundamente, porque até hoje a comunidade lembra dessas experiências e sente saudades disso, gostaria que a Riot trouxesse isso de volta, né? Então, isso faz falta. Tanto que ano passado a gente teve um evento das Guardiãs Estelares e, infelizmente, a Riot acabou não trazendo pra gente, né, um modo PvE. Na verdade, eles não trouxeram um modo de jogo, ponto. Eles trouxeram um modo de jogo da Ruína Pintada de Rosa. Isso frustrou muito os jogadores, muito mesmo, porque os jogadores que não experimentaram o modo de jogo PvE das Star Guardian gostariam de terem experimentado isso. Então, eles começaram a pensar, né, que a Riot poderia trazer isso de volta e que eles poderiam jogar pelo menos uma vez. Porque é interessante você parar pra pensar que uma empresa faz um negócio que a galera gosta e aí esse negócio desaparece e depois esse negócio nunca mais volta, sabe? Fica só na lembrança. Olha, eu não gosto do Twisted Line. Eu não acho o Twisted Line um modo de jogo tão legal. Ou Dominion. Eu também não gosto do Dominion. Mas eu sinto saudades de ter a opção de jogar Dominion pelo menos uma vez ou Twisted Line pelo menos uma vez. Porque eu tenho certeza que hoje a maior parte dos jogadores nunca viram Twisted Line, nunca viram Dominion, nunca puderam ter essa experiência. E se no Reddit agora a discussão é a maior parte dos jogadores que poderiam jogar com o Graves hoje iam gostar muito mais do Graves ADC do que o Graves Caçador, essa porcentagem de jogadores também provavelmente teriam gostado de mais de um meta passado do League of Legends. Do que os metas que estão acontecendo hoje no League of Legends, entende? Ou a própria Riot Games ganharia mais públicos ou venderia mais skins se ela pegasse e aceitasse mais as direções que a própria comunidade quer dar pro jogo. Que é uma coisa que a Riot diz que ela é essa entrada na comunidade. Mas a maior crítica que a comunidade faz pro League of Legends é que a Riot não deixa que os jogadores tomem decisões de onde eles querem jogar com o campeão ou qual item eles querem fazer nesse campeão. Porque isso supostamente afetaria o competitivo, afetaria o balanceamento do League of Legends, que tá numa época estática pra caramba. E essa estabilidade deixa o League of Legends mais chato no geral. Não que o League of Legends seja ruim, tá? Porque muita gente vai chegar e falar que o League of Legends tá uma merda, tá? Porcaria, pior época do LoL. Mas quando você pega e olha as outras épocas do League of Legends, o League of Legends tá melhor agora em relação a gameplay, em relação a balanceamento. Ele tá bem superior a 2013. Porém, ele tá há tanto tempo assim que meio que desgasta, sabe? Você tá cansado de ver a mesma coisa sempre. Você quer ver coisas diferentes, você quer ver balanceamentos aleatórios e outras coisas mais. Tanto que a atualização mais celebrada do ano passado foi justamente uma atualização onde a Riot mudou o jogo e começou a bufar os Builds of Meta e outras coisas mais, sabe? Mas não adianta só aparecer uma atualização dessa e depois abandonar. Inclusive, isso é uma experiência que você, jogador de League of Legends recente, nunca teve. Antigamente, no League of Legends, você tinha duas estatísticas. AP e AD. Você deve conhecer muito bem essas estatísticas, mas sabia que, antigamente, se você quisesse dar dano no ataque básico, você comprava dano físico. E se você quisesse dar dano nas suas habilidades, você comprava AP. Por isso que existe o AP. Pra quem não sabe, é poder de habilidade, né? Ou se você preferir PDH, que é a tradução que eles dão em português. Porque era, literalmente, o poder que as suas habilidades teriam no jogo. Isso foi uma revolução para os jogos de mobile, porque antigamente não existia isso. Não existiam habilidades que escalavam com itens, entendeu? Então, o League of Legends colocou isso pra você ter a ideia de que se você jogasse com um personagem que fosse de dano físico, como o Tryndamere, você poderia buildar ele full AP e causar dano na girada dele. E seria divertido, interessante. Só que aí, a Riot encontrou vários problemas de balanceamento com isso. Com o próprio Mestre I, Rota Meio, ou com o Tryndamere, Rota Meio, que também foi jogado por muito tempo AP. Só que aí, dando esses problemas, a Riot simplesmente começou a fazer com que AD fosse servir como se fosse um AP, só que pra personagem de dano físico. Então, se você tem o Renekton, em vez dele escalar com item AP, ele escala só com item de dano físico, entendeu? E aí, isso quebra um pouco o jogo, porque você perde muitas opções de build que você poderia ter no campeão. Porque, se você quisesse jogar de Tryndamere AP, você não seria um troll. Você estaria focando em um build específico, talvez divertido de fazer, ou até mesmo quebrado, dependendo do ponto de vista. Mas aí, a partir do momento que as habilidades dele vão escalar com o Gubbio Infinito, todas, então não faz diferença você comprar qualquer item que não seja o Gubbio Infinito, entendeu? Então, antigamente, League of Legends era muito mais diverso nesse aspecto, porque você tinha um campeão, que ele podia ser buildado de 5 formas diferentes. Então, ele tinha 5 builds que faziam com que ele fosse 5 coisas completamente diferentes, entendeu? Hoje em dia, é o contrário. Você tem um campeão, que ele faz a mesma coisa que outro campeão, que faz a mesma coisa que outro campeão, que faz a mesma coisa que outro campeão, e assim por diante. Ao ponto de que a Nila, ela tem as mesmas habilidades que a Samira, praticamente, entendeu? Então, os campeões novos da League of Legends, além de não trazerem nada de novo pro jogo, eles são coisas que são repetidas, enquanto antigamente, os builds e os itens que você fazia no seu campeão, podiam ser tão diversos, que você podia jogar, por exemplo, com um mago, que fosse simplesmente de dano físico na rota inferior, carregando partida com ataque básico. Ou, se você quisesse, podia jogar com ele na selva, e assim por diante. Então, você tinha essas opções, e a Riot cortou tudo isso ao longo dos anos, sabe? E isso é uma experiência que você, jogador novo, nunca vai ter. Você nunca vai, por exemplo, jogar com o Ezreal full AP, e jogar o W dele, e curar todo mundo, e dar dano em todo mundo na rota, entendeu? Porque eles mudaram isso, e eles fizeram o foco do Ezreal ser cada vez mais no AD. Eles até colocaram escalonamentos híbridos no personagem, pra não matar esse build de AP, porque o Ezreal, ele realmente foi um campeão que funcionava tão bem AP, que ele era melhor que muitos magos clássicos do League of Legends. Mas ele acabou sofrendo nos balanceamentos, e perdendo essas características também. Então, a Riot mata essas experiências, e eu até queria falar sobre uma experiência que a própria Nintendo oferece. Eu acho assim, não sei se você já jogou Mario, Mario tem vários Marios, e toda vez que sai um Mario novo, ele traz um conjunto de mecânicas bem diferentes do Mario antigo, sabe? Então, se você pega os Marios que foram lançados pelos consoles, Nintendo 64 teve o Mario 64, aí depois saiu o Mario Sunshine, e aí depois saiu o Mario Galaxy. Esses três Marios, eles são muito diferentes, se você for ver em questão de gameplay. Talvez o Mario Sunshine seja mais próximo do Mario 64, do que do Mario Galaxy. Mas a questão é que, tipo, o Mario Sunshine não fez sucesso, e a Nintendo simplesmente droppou. Mas o Mario Galaxy fez sucesso, e ele foi muito divertido, ao ponto de que a Nintendo fez um segundo jogo. E cara, hoje em dia você olha e fala, pô, essa experiência ainda é boa pra caramba, podiam fazer um terceiro Mario Galaxy, tem espaço pra isso. Mas a Nintendo foi lá e lançou um novo jogo chamado Mario 3 Zealand, que é completamente diferente do Mario Galaxy, completamente diferente dos outros. É um jogo de plataforma em 3D, que é muito divertido também. E poderia ter um Mario 3D Land 2, inclusive, sabe? Esse é o meu ponto. Então, você ficar fazendo atualizações em cima de atualizações, você vai perdendo as coisas que eram boas pro seu jogo, e você vai colocando coisas que muitas vezes os jogadores não gostam, mas às vezes é fácil deixar. Ou você tira e coloca outra coisa, e vai mudando a base. Porque, vamos dizer que os jogadores de League of Legends jogam LoL por 3 ou 4 anos, entendeu? 4 anos? Pô, os jogadores que jogam League of Legends dos últimos 4 anos não viram nada do jogo, praticamente. Então, esses jogadores, eles perdem essas experiências que são maravilhosas, assim como os jogadores de console, que provavelmente nunca jogaram Mario Galaxy e perderam uma experiência incrível, que, bom, enfim, poderia muito bem ser colocada novamente, né? Mas a diferença é que você pode pegar um emulador de Wii, ou até mesmo de algum outro videogame da Nintendo pra jogar o Mario 3D, e você joga esses jogos de novo e tem as experiências que eles te davam naquela época, as mesmas. Mas no League of Legends, você não tem a opção de voltar atrás e jogar de novo o modo dos Star Guardian, jogar de novo o modo dos Doom Bots e assim por diante. Então, houve uma grande perca nesse aspecto. League of Legends perdeu muito, e são coisas que funcionariam hoje em dia, na minha opinião, sabe? Trazer de volta. E eu já até falei, né, que a Riot deveria fazer um League of Legends, que fosse clássico, né? Que pudesse evocar esses sentimentos antigos, né? Esses gameplays antigos, ou esses builds antigos, porque tem campeão que sofreu tanto rework, tanta atualização, que eles mudaram tanto, que você poderia pegar vários recortes deles, sabe? E ter ideias diferentes. O Ryze é um bom exemplo de campeão, que se você pegar o Ryze, o primeiro Ryze, ele era uma coisa. O segundo Ryze era uma coisa completamente diferente. O quarto Ryze, mais ainda. E o sexto Ryze, bom, enfim, você já entendeu onde eu quero chegar. São campeões que tem gameplays diferentes, tem pegadas diferentes, são completamente diferentes. E a Riot, ela poderia trazer isso pro League of Legends, pros jogadores brincar. Seja em modo de jogo diferente, que eles poderiam colocar no jogo, ou simplesmente um modo clássico mesmo, que nem o World of Warcraft fez. Eu não sei se vocês votam nisso, ou se eu tô sendo ultra-saldocista, mas é a minha experiência, é a minha expectativa com esse jogo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, a gente se vê depois. Tchau, 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 tchau Obrigado.